Carro Mendes, agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu tô no bairro Floresta, na verdade eu estou na Dalcar Veículos, Dalcar Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado, vendendo para você o melhor semi novo, semi novo com cheirinho de novo, com garantia de procedência e muito mais, a negociação aqui é muito fácil, aqui tem as melhores ofertas e o pátio tá lotado, bom dia Gustavo! Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, isso mesmo, a gente se pôr quatro super ofertas para vocês aí, tá precisando trocar de carro hoje, não perde tempo, me chama no WhatsApp e vem pra cá! Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta é ter para você, aqui na Dalcar Veículos, este Renault Sandero Expressão Motor 1.6, ele é completão, este vai com multimídia, o ano dele é R$ 2.015, de R$ 35,900, por R$ 32,900 é o Tiste, R$ 32,900 é R$ 3.000 de desconto, Desconto real, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Gol! Este é um G5, motor 1.0, ele é completão, R$ 2.010 é o ano, tá impecável, de R$ 24.900, por R$ 21.900, eu Tiste, R$ 21.900 é R$ 3.000 de desconto, agora olha só, este Ford New Fiesta, é um SE 1.6 completo, este é um R$ 2.018, Hummm, cheirinho de novo, este de R$ 49.900, por R$ 46.900, eu Tiste, apenas R$ 46.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, para fechar as ofertas da Dalcar Veículos, a loja do Marcelo, nós preparamos para você, este figatinho no Vivace, 1.0 completão, R$ 2.015, de R$ 29.900, por R$ 26.900, R$ 3.000 de desconto, e além destas ofertas, tem muito mais aqui no Pátio da Loja, que está lotado, Gustavo! É isso mesmo, Fábio, você que está precisando trocar de carro, não perde tempo, negociação diferenciada, taxa de juros, prazo, troco na troca, está precisando trocar de carro, me chama no WhatsApp, vamos negociar hoje, vem pra cá. Muito bem, quer as melhores ofertas? Então vem para a Dalcar Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!